E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Alstatua Redefense E como vocês sabem, como vocês viram no último vídeo anterior Teve atualização aí, é um mini update gente, com novos personagens Novos personagens aí, muito bom, o Lau né gente, o personagem muito incrível O personagem 5 estrelas, vocês transformam ele fazendo as raids Tem também aqui o Ryugo, que eu preciso pegar muito esses Ryugo aqui Então no caso eu já vou clicar aqui ó, já pra pegar o Ryugo Deixa eu ver aqui, peguei 1, 2, 3, 4, eu preciso pegar necessariamente Vamos lá, esse Ryugo gente, serve pra vocês transformar ele em 6 estrelas Beleza? Pra transformar esse personagem em 6 estrelas Veio na penúltima atualização, mas nessa atualização veio aí o Lau Veio também este personagem aqui gente ó, que vou estar trazendo pra vocês Falando sobre ele, peraí, peraí, Marcos Drummond, aqui pronto Abyss Reassige, veio também novo Star Pass, novo código Eu não farmei ainda o Star Pass, vou estar trazendo no próximo vídeo Ilumination, que veio também o Eren em 7 estrelas, agora tem o Eren em 7 estrelas Agora, que é o Death Road, mas eles vão saltando aí em 3 em 3 dias No caso segunda, deixa eu ver, 72 horas, deixa eu ver que dia vai saltar aqui Até o dia 20, você vai liberar em 129 horas Beleza? Eu vou estar dando dicas pra vocês Como farmar no modo AFK, no modo sem ser macro No modo normal, então tipo, galerinha, a partir do momento que você usar esse código Você já vai ganhar bastante estudante Então já vou colocar esse código, vou dar dicas importantes De como você conseguir level, como você conseguir muito Stardust Vocês estão vendo aqui, estou com 2024, já estou no ano que vem Estou com 12 mil gemas Estou com 6 mil coins E 3 tickets XP, que só faz no mundo 1 Vocês também sabem que Veio esses novos personagens Que vocês tem que ficar incríveis, tem que pegar Porque esses personagens ajudam demais Galerinha, eu sei mais enrolações Como é que eu digo pra vocês? Eu vou pro mundo 1 porque eu quero fazer o XP E nesse XP, eu vou falar sobre essa atualização Porque veio a Nova Rage Do Lau, que vocês conseguem fazer o Lau Diz que esse Lau é muito meta Então, por que eu vou no mundo 1? Porque no mundo 1, galerinha Basicamente, você pode fazer o mundo 1 Eu acho que é mais completo que o mundo 2 Só porque o mundo 2, você tem que usar o Banizê Você pode usar o Banizê É o seguinte Por que eu estou dizendo? Porque eu tenho que colocar os códigos E aí, colocando os códigos É melhor em jogando Então eu jogando o ticket O ticket XP é level 75 max Cadê ele? Eu acho que é por aqui O old 2, não, não é por aqui Vamos lá, Marcos Drummond Vamos lá Aperto aqui Vamos devagarinho, Marcos Drummond Que vocês sabem Aqui não fala sobre essa atualização Novo Banho Stardust Aqui está falando daquele Banho Eu acho que é aqui Deixa eu ver Marcos Drummond Infinite Striais Level 30 Não é este Então é subindo aqui Vamos lá Ainda bem que eu estou Eu não gosto da montaria Eu não gostei, gente Da montaria Por que? Porque galerinha É praticamente É difícil você tirar É meio complicado Vamos lá Vamos agora Da showcase desse novo personagem Que eu peguei E também Eu vou simplesmente aí Trazer os códigos aí Os códigos ativos Os códigos que estão funcionando Perfeitamente O último código que saiu Como vocês viram Neopdate Code Esse código Ele vai dar 150 Stardust Tem o outro De 300 Stardust Tem o outro E os códigos que não tiver funcionando Gente, comenta nos comentários Código de Stardust Ajuda demais Eu tenho todos os personagens Essa estrela Só estou querendo pegar Os personagens aí Agora Da Galthread E também da É Para aí Deixa eu ver aqui Marcos Drummond Vamos colocar aqui Pronto Do Galthread E da Tower Mode Né? Pronto Normal Eu sempre vou no normal Tem que fazer um deck Para ir no modo Extreme Que ganha 16 XP Olha, tá vendo? Aqui não fica mais fácil Colocando os códigos Vamos lá Colocar o primeiro Enquanto isso O primeiro código é fácil Gente, é Nelstar Pass 69 Do jeito que está aí Nas telas Do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu computador Coloca aí Beleza Nelstar Pass Vamos já colocar Esse personagem Esse personagem Ataca muito rápido Eu vou colocar bem aqui Ó Vamos ver se ele é muito bom Olha só, galerinha Para vocês terem noção O personagem é da hora, hein? Opa Pronto Agora eu já coloco aqui O Tanjiro, né? E aí Vamos colocar Esse personagem Para formar Ok 472 Vamos lá, gente Vamos lá Nelstar Pass 69 Esse é o primeiro código Para vocês Tem que ficar ligado, gente Porque ele pode inspirar A qualquer momento, né? Ou pode Os personagens Podem passar A qualquer momento Vamos colocar Mais um aqui Ok Vamos colocar agora No Configurações Ataque Efeito alto Vamos colocar O primeiro ataque dele Ele dá 7 7.5 Deixando Para os outros Codes funcionando Perfeitamente Beleza? Eita Me lembrei de colocar Aqui Aqui Pronto Pronto Ok Fortalecer aqui Um pouquinho Que é o cooler, gente O cooler sempre tem que ter, né? Pronto Dá um fortalecidinho aqui Ok 1.38 Pronto, gente Coloca um cooler aqui Já para não dar uma atrapalhada Ok Sim Ok Entendi É porque o auto O auto O auto skip Não está ligado Pronto Agora sim, gente Deixa eu ver aqui Olha, gente Olha o ataque supremo É tipo um showcase aí, né, galerinha? Vamos colocar de uma vez Aqui devagarinho Pronto 3.5 É Para dar o próximo pre-grade Enquanto isso Eu vou colocar o código Então, o Neostapest69 Já colocaram Você vai ganhar 150 Stardust É mais um código O próximo código É fácil demais, gente O próximo código É esse aqui, ó Neostapest69 E o RAP3 E é aniversário 300 Stardust 2.750 gemas E aí Vai Então vamos clicar aqui, galera Vamos rapidão Clicar aqui, ó Dá mais um pre-grade aqui Ok Vamos agora No segundo pre-grade Aqui o pre-grade 1 Ele dá um dano de No caso Opa Mais aqui Ele dá Eita, gente Olha o dano já 19.8K Segundo por ataque 3 Então é muito bom Esse personagem Muito bom Se diga de passagem Deixa eu ver aqui Com um negócio aqui Deixa eu ver aqui Esse poderoso quer passar Deixa eu ver Se ele vai querer passar agora Ó Os poderosos estão Estão fera, né No assunto Hum Então vou colocar Idle Pronto Que Idle Pega lá Ok Pronto Apliquei Será que vai dar Para segurar agora? Não vai dar? É Esses poderosos estão Incrível por incrível Que pareça Peraí Se eles querem passar, né Deixa eu ver Deixa eu ver agora Se eles querem passar Hum Vão passar? Vão? Vocês vão passar? Vão? Passa agora Pronto Agora vamos dar mais um pre-grade Enquanto isso Vocês vão colocando o código O app 3 e é aniversário Tem mais código aí para vocês Daqui a pouquinho Porque eu tenho que fazer na showcase E dando o pre-grade Agora o pre-grade 2 Damage 8.2 82.5 Segundo por ataque 3 O segundo por ataque é muito rápido E o range é 40 ainda Então provavelmente Eu vou dar mais um pre-grade Damage 418 Segundo por ataque Ele aumentou para 6 Mas isso não atrapalha em nada Ele é terra, né É o dark O abins Reser 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 Então o que é? O pre-grade 0? Oxê Não estou entendendo nada Mano Ele é tipo É ter bugado O pre-grade 0 Mas não gasta nada Não entendi Foi nada 644k de damage 644k E 44 E 44k de damage É isso mesmo? É 644k Que engraçado Que interessante Não entendi Foi nada Mas é tipo Um bug, né gente? Que vocês no último O pre-grade Ele não paga nada Praticamente Mas é um personagem Muito bom para Story mode E para Também só o ruim Que ele não é Aéreo, né? Que vocês tem noção Ele só é terra Então vamos dar Mais um pre-grade Aqui Meu Deus Vou parar Esse negócio aqui Vamos parar Vamos parar Porque senão Meu PC não vai Ok? Pronto Ok Mais um O pre-grade Mais um O pre-grade Vamos lá Mais um pre-grade Vamos lá Marco Ok Vamos Mais um pre-grade Mais um pre-grade Mais um pre-grade Mais um pre-grade Quer dizer Quer dizer que no caso Mais um cooler Então vamos lá Mais um código Enquanto os coolers Estão detonando tudo E eu estou só olhando Observando, né? Para ganhar XP, né? Porque aí agora Para ganhar muito XP Para evoluir os personagens E aqui eu vou dar mais Ó, tá vendo? No pre-grade 3, ó Tá vendo? Agora sim, ó Último pre-grade Pronto, ó 368 Cara, não vai mudar mais nada Só vai mudar o Vamos dizer Que não vai mudar nada Só vai ter uma habilidade especial Vamos dar, ó 368, pronto Ele não tem Só vai mudar as habilidades Desse personagem Que ele vai para De hoje 95 Do range No caso E damage 368k 6 segundos por ataque 95 de range Então é isso, gente Vamos colocar os códigos Rapidão Enquanto ele Wrap a 3 aniversário Vamos mais um Vamos colocar mais um código Esse código aqui Sorry4 Sorry4 Delay Vai te dar É... Vamos explicar por que Vai te dar 200 Stardust E 2750 gemas 2750 diamantes Beleza? Então Esse foi mais um código São 3 códigos aí De Stardust Que dá para ajudar vocês demais E vocês ganham 2750 gemas ainda Beleza, galerinha? Então é isso, ó Vou deixar no like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos aí De Austatua e Defense De atualizações Assim que eu pegar Assim que eu pegar Mais personagens novos Tipo Lau Tipo outro Eu vou estar trazendo aí Para vocês, beleza? Então é isso Valeu! Tchau! 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 Obrigado.